Libra, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam otimamente bem. Vamos lá para a mensagem da espiritualidade, para você que se conectou com esse vídeo. Lembrando que é uma leitura intuitiva de acesso à energia coletiva, tá bom, Libra? Vamos lá, a espiritualidade maior que traz aqui para a egrégora de Libra. Vai ser a mensagem. A carta da guardiã do ar, mude sua percepção. E no final ficou a carta do anjo guardião, você não está sozinho. E a carta do inverno, cuide das suas necessidades. Libra, essa carta da guardiã do ar, primeiro que me lembra o ar, o elemento ar, que é o elemento de vocês, tá bom? E me lembra muito essa coisa das ondinas, das fadas, dos silfos e tudo mais. Parece que a sua mente, ela de alguma forma não está trabalhando ao seu favor. Porque quando a gente muda a nossa percepção, é como se a sua mente, ela estivesse criando um cenário que não está condizente com a realidade. E aqui vem o anjo guardião. Você não está sozinho. Pode ser que você esteja passando por uma situação de inverno, uma situação de escassez, uma situação de falta. Não no verão, né? O inverno é diferente do verão. O verão é o calor, a abundância e tudo mais. É o ápice do Deus Sol. E o inverno é aquela coisa onde as pessoas estão mais reclusas com frio. Então, pode ser que seja um momento onde você está mais nessa energia do inverno, não tão abundante, essa coisa calorosa do Sol. E isso está te deixando com certas angústias e pensando talvez que você está abandonado pela sua espiritualidade ou abandonado. Onde estão os mentores? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Então, a sua mente, ela está te fazendo entrar num mundo de ilusões, onde o que é real não está sendo visto porque a sua mente está trabalhando com traumas e medos. Então, começa por aí. Começa a olhar as coisas como elas são. Mudar a sua percepção. O inverno, a limpeza, eu acabei de fazer a leitura de escorpião. Se você quiser dar uma assistida na leitura de escorpião, se você sentir, tá? Independente de ter escorpião forte ou não no mapa. Se você sentir, dá uma olhada. Que falou de pessoas que estavam com esse processo de purificação interna, de limpeza e que estavam se sentindo abandonados pela espiritualidade. Então, assim, eu não vejo que você necessariamente está passando por esse processo de limpeza, tá? Mas é um período de inverno. É uma situação de aprendizado um pouco mais laborioso, mais dificultoso. E aí, você está vendo como se isso fosse algo cruel da sua espiritualidade. Quando, na verdade, é só uma coisa que você tem que passar. E que, sem eles, poderia ser muito pior. Tem uma pessoa que, muito sábia, que uma vez falou pra mim, e era um período muito desafiador da minha vida. Ela falou assim, Bruna, você não é um cão sem dono. Tem gente que passa por essas coisas aí e não tem nem a espiritualidade, essa sabedoria da espiritualidade. Que sabe que eles estão juntos pra ter uma força pra passar. Então, não é porque você está passando por isso. Não se sinta um cão sem dono. Tá? Vamos lá. E é mais aqui para a Libra. A carta da estrela que estava no final do deck. E ela caiu novamente. Ela estava no final do deck quando eu peguei, mas eu falei, eu vou embaralhar porque não vou já pegar o baralho. Né? E a carta do 10 de espadas. Falta de esperança, meu amor. Que falta de esperança é essa, Libra? Essa leitura chega até a ser um pouco de preocupante. Que falta de esperança é ela, a estrela fala pra mim do brilho. Teu brilho é gigante, cara. Mas quando você entra nesse 10 de espadas, o seu brilho se acaba. Por que essa desesperança? 2 de espadas pode ser uma decisão difícil que você tenha que tomar. Mas aqui a espiritualidade fala que você que tem que tomar essa decisão. Não são eles que tomarem por você. A torre também traz muito essa ideia de mudar a percepção, né? Quebrar paradigmas, quebrar tabus. Será que não são pessoas que vivem insatisfeitos? Por mais que a vida dê, 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 dê. Você não sente um sentimento de insatisfação constante? Eu fiz constelação com a Camila e ela me trouxe um conceito muito interessante. Sobre, acho que é gemilar. Sobre gêmeos no útero, uma coisa. Quem quiser pesquisa, é sobre constelação. Tá ok? E eu lembro que eu tava vendo um vídeo pra entender melhor isso. Que eu achei muito interessante e disruptivo na minha cabeça. Que era um conceito que eu não conhecia. E uma da... Nesse vídeo, a consteladora, ela tava explicando que atendia uma moça que ela não se sentia satisfeita com nada. Era uma moça belíssima. Com os pais que aprovavam as situações dela. Que incentivavam ela. E ela sempre tava arrumando um jeito de não sentir satisfação. Ela não conseguia sentir satisfação. E aqui, sem certo ou errado, o julgamento de valor sobre você. E aí, quando foi ver, isso foi constelar. Era de uma perda que ela teve. Aí você estuda sobre a situação de gêmeos. Acho que é gemilar que fala. Pessoas que são gemilares. E isso pode ser uma coisa sua também. Pode ser que você esteja passando por isso. A resposta pode estar nessa situação do gemilar. Inclusive, deixa um comentário. Uma curtida, se foi isso, tá? Porque eu te trouxe um conceito novo. Uma solução. Mas, às vezes, tá acontecendo coisas belíssimas. Na sua vida. E você só não tá enxergando. Cuidado com isso, Libra. Cuidado com a energia da não gratidão. Cuidado pra você não ir muito pra uma posição de ingratidão. E aí, não conseguir reverter o eixo. Porque parece que a tua espiritualidade. O anjo guardião aqui. Por mais que você vibre na energia da ingratidão. Provavelmente por alguma disfunção. E pode ser essa situação que eu te expliquei aqui agora. Que veio esse conceito. Que nada aqui é à toa. O seu mentor, tipo, ele tá te ajudando a não vir pra uma energia do polo da ingratidão. E começar a vida de trazer coisas coerentes pra isso. Parece que o seu mentor quer te salvar antes que isso aconteça. Porque a gente atrai tudo aquilo que a gente ressoa dentro de nós. Então, se você só atrai insatisfação, insatisfação, insatisfação. E não te ajudar a mudar a percepção. Pra ver a energia através do olhar da gratidão das coisas. Você só vai começar a atrair torres, torres, torres. Dez espadas, dez espadas, dez espadas. Dez esperança. E teu mentor tá ali. Tentando te mostrar o caminho. Pra tu não chegar nesse ponto. A estrela. Provavelmente tem uma alma muito linda. Uma alma muito brilhante. E talvez teu desafio foi realmente enxergar essa alma brilhante que você tem. Às vezes você não se enxerga. Às vezes, é lá, dois de espadas, a venda nos olhos. Você não enxerga quem você é. Você já viu aquelas pessoas que são lindíssimas, lindíssimas, famosas, assim, maravilhosas. E entram em depressão e tudo. Elas não conseguem se enxergar daquela forma. Elas não enxergam. As pessoas idolatram ela e ela não se enxerga. Cuidado. Que é isso que tá acontecendo. Com você. Que mais que eu posso trazer pra Libra? Olha lá. Três de copas. Tua ancestralidade. O ciclo de abundância. As mulheres da família também muito fortes. Tentando te ajudar. E também comemorar mais a vida. Não tem nem muito o que eu estender nessa leitura lá. Seja de pentágrafos. A tua espiritualidade, ela tá te dando de bandeja essa oportunidade. Às vezes, você pode ter uma energia muito de sorte. E se acostumou com isso. Gente, é incrível. Às vezes, a gente... Tudo que é demais é complicado. Tudo que é demais, a gente acaba virando uma desfuncionabilidade. Porque perde a graça muito rápido. As coisas podem perder a graça muito rápido pra você. Porque você tá acostumado às coisas sempre darem certo. Já reparou isso? Então, cuidado pra você não entrar numa auto-sabotagem. Porque, às vezes, você não enxerga as grandiosidades da vida que venham pra você. Seis de pentágrafos. Parece que as coisas, elas vêm pra você com muita facilidade. E aí, tenta se sabotar com relação a isso e não perceber isso. Você pode ter Júpiter muito forte no mapa. E Júpiter é a boa sorte, a bem-aventurança. Júpiter muito qualificado, muito exaltado no mapa. E aí, você tende a ser uma pessoa de muita sorte. E aí, acaba que parece que tá sempre sabotando a própria sorte. Porque tem muita facilidade em as coisas darem certo. E por ter esse brilhantismo, magnetismo muito forte de sempre estar em destaque. E você não se enxergar dessa forma. E acaba entrando numa melancolia, depressão. Tá bom? Libra, se eu ficar aqui, eu vou encher. Porque a mensagem, ela já foi passada. Eu vou tirar o conselho final, tá? Olha lá, 4D espadas. 4D espadas com 6 pentáculos. Você precisa de uma auto-reflexão. Uma psicanálise, uma psicoterapia. Uma reflexão sobre você mesmo. Pra que você mude a sua concepção de enxergar a si própria de sua vida. Você precisa de uma transformação. Tá bom? Pra que você consiga mudar a maneira como você tá enxergando a sua vida. Não é a sua vida que tá errada, é a sua mentalidade. Aqui eu digo com toda propriedade. Não é a vida que tá errada aqui pra você. É a sua mentalidade. Por mais que você saia do vídeo, me odeie. Tá bom? Então aqui meu compromisso é com a verdade. Meus amores, lógico que é uma leitura intuitiva de acessar a energia coletiva. Às vezes ela só não é pra você. Pra quem é, sabe. Tá bom? Libra, meus amores. Essa foi a mensagem pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui, um like. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Se inscreve se você não é inscrito e tem o meu contato aqui pra consultas particulares. Serviços Tamiana, Mapa Astral e Mesa Radiônica também. É muito interessante fazer Mesa Radiônica e Tamiana pra mudar essa vibração, essa concepção. Mas eu ainda volto numa psicoterapia, num acompanhamento pra que você consiga mudar a sua forma de enxergar a si própria e a sua realidade. Que isso aqui eu não acredito que tenha que ser um acompanhamento semanal com um profissional que vai te acompanhar semanalmente pra fazer esse trabalho de ressignificação mental. O quanto antes. Porque eu repito, não é a vida que tá errada. É a sua forma de enxergar a sua vida e por não reconhecer o brilho tão intenso que você tem. Tá bom? Beijo grande, Libra. Até a próxima.